Jones, depois que saiu das eleições, Jones teve que trabalhar dobrado, né? Eu tenho uma esposa que se chama Rafaela, tenho um filho pequeno que se chama Samar, com 3 anos de idade, Samuel, com 8 anos de idade, então eu precisei cair no campo para trabalhar, para manter a minha família. Tenho ali hoje uma esposa que está desempregada, os meus dois filhos, como eu acabei de falar, e eu achei uma oportunidade em Léus, na região de Léus, onde eu já tinha um conhecimento, e estou trabalhando lá, Jackson, e a minha ausência dentro da política de Aurelino Leal e dentro do município, pelo menos os meses de semana, é por conta disso. Eu saio de casa na segunda-feira, 6 da manhã, e chego na sexta ou no sábado, à noite, então eu tenho praticamente dois dias, que é para mim cuidar dos meus filhos, dar uma educação, dar o amor, que é o principal, e manter a minha família. E com isso, eu me tornei um pouco ausente nas casas das famílias do município de Aurelino Leal, por conta da minha atividade. Antes, eu tinha o salário de vereador, eu tenho até um slogan que fala que é a disposição do povo, inclusive eu tenho o meu telefone, o meu celular, falando isso, e realmente, porque eu me doei 24 horas da minha vida por 48 para o meu povo, para o povo daquela comunidade, dos distritos, das zonas rurais. E hoje eu não tenho mais como fazer isso, Jackson, porque eu preciso manter a minha casa. Mas, diferentemente da gestora, por exemplo, passada, que teve dois mandatos como prefeita, eleita e reeleita, tem um comércio hoje, que é a lotérica do município de Aurelino Leal, e ela pode sim estar na casa do povo dia a dia, pode sim estar dando uma assistência que Jones hoje, infelizmente, não pode. Mas, quero dizer ao povo que continua à disposição, agora está vindo a política vindoura de deputado, e como a gente não pode tirar o pé, a gente tem que achar o tempo para a gente estar fazendo essa luta e essa caminhada.